Onde que ele estiver, a gente é certo que nós de saímos, Onde que ele estiver, nós somos os nossos que nos ouvir, Sem evitar o que quer, mas ao direito do creme, Aonde que ele estiver, a terra é o direito, Aonde que ele estiver, a gente é certo que nós de saímos, Onde que ele estiver, a terra é o direito, A terra é o direito, aonde que ele estiver, Aonde que ele estiver, a gente é certo que nós de saímos, Aonde que ele estiver, a gente é certo que nós de saímos, Onde que ele estiver, a gente é certo que nós de saímos, Aonde que ele estiver, a gente é certo que nós de saímos,